Olá pessoal. Eu vou começar com vocês a dieta para aliviar as dores. Como eu vou fazer uma palestra em Mojimirim, dia 30, sábado de manhã. Então, eu vim fazendo vários vídeos sobre as dores. Então, as dietas para aliviar as dores são basicamente dietas anti-inflamatórias. Então, são 5 tipos de dietas que a gente pode falar. A primeira dieta, o primeiro tipo são gorduras boas. O segundo grupo melhora a circulação, o fluxo de circulação. O terceiro grupo pode refeitar sangue. O quarto grupo são antioxidantes. O quinto seria o alcalinizante do sangue, antiacidez. Ok? Então, o primeiro grupo são gorduras boas. Quem são essas? São ômega 3, que tem salmão, gorduras boas, peixes, gordura de peixe, óleo de peixe. Linhaça, azeite, abacate. Então, os olhos bons já são antioxidantes para as artérias. Para melhorar a circulação. Então, a circulação melhora, chega oxigênio, é anti-inflamatório. Todo remédio anti-inflamatório tem 2 funções. Melhora a circulação e refina sangue. Então, sempre que você toma remédios químicos, você entende que está melhorando a sua circulação. Ok? Então, o segundo grupo é melhorar o fluxo de circulação. Então, quem são essas? Então, você vê, gengibre anti-inflamatório, açafrão, ginseng, catuaba, marabuano... Todos esses agentes que promovem o fluxo, o pimento também faz essa parte, você aumenta o fluxo de circulação. Esse fluxo acelera o processo anti-inflamatório. Então, também funciona. O terceiro grupo são os agentes que contêm a cumarina, a heparina, cumarina... São esses grupos, por exemplo, como canela, casca de limão, casca de lima, também tem cumarina, cumarina... Tem também batata doce, tem cumarina, refina sangue também. A batata doce, além do bom para a diabetes, também é anti-inflamatório. Então, a gente tem castanha da índia, castanha da índia tem cápsula, também funciona nesse sentido. Não é? Castanha da índia, tem gato de abo, canela, canela velha, canela velha, também chá... Também nesse grupo de anti-inflamatório, é baseado no refeitamento do sangue. Então, o sangue passa e a inflamação some. Então, esse terceiro grupo, nesse sentido. O chá de alecrim, faz nesse sentido também. O quarto grupo, seria anti-inflamatório, anti-oxidante, assim, então tem frutas vermelhas... Blueberry, tem esse efeito anti-inflamatório, natural também, nesse sentido. Dentro desse aqui tem abacaxi, frutas cítricas também tem essa função. Abacaxi tem bromelina, bromelha, bromelina é anti-inflamatório natural. O aibo, salsã, também é anti-inflamatório natural. Então, esses grupos são anti-oxidantes. Dentro desse grupo, o vinho também serve, vinho vermelho, vinho tinto... Tem anti-oxidante, então também serve isso. Então, tomate, tomatina, abacaxi e bromelina... Aibo também é anti-inflamatório. Então, nesse grupo, a gente vê como se fossem anti-oxidantes. Tomate, tomatina, tanto pode ser verde, pode ser vermelho... Até contra câncer da próstata, tomatina, além de anti-inflamatório, ele é anti-câncer também. Tudo, na verdade, é anti-inflamatório, tem efeito de anti-câncer, anti-HIV, inibe a produção de antivírus também. O último seria anti-ácido. Então, quem são esses? O cloreto de magnésio, além de tirar a acidez, e ainda alcança o sangue, e o magnésio aumenta a flexibilidade. Então, principalmente para a dor, artrite e artrose, dor nas articulações, dor causada pelo ácido úrico. Então, nesse grupo, você pode encontrar água com limão, aibo, chá de cavalinha, chapéu de couro... Então, tudo nesses diuréticos, anti-ácidos, nesse sentido, pode transformar, porque quando o sangue acidifica, quando você tem mais ácido úrico, ele cristaliza. Então, cristaliza nas articulações. Como essa joanete, por exemplo, isso mostra se o ácido úrico está aumentando. A pessoa fala, mas eu não tenho, quando fazer exame de sangue, não está alto. Exame de sangue pode não revelar. Não é? Mas, porque já cristalizou. Não é? Então, são 5 grupos de dietas anti-inflamatórias. Para aliviar as dores. Agora, eu vou falar por quê? O que pode causar? Qual é o grupo de alimentos que causa inflamação? Para você evitar essas... Então, o primeiro grupo é o excesso de açúcar. Ok? Porque açúcar, a gente só pode ter 0,1%. Qualquer quantidade a mais do que isso, qual é 0,1% de concentração de açúcar? É equivalente a você tomar 6 colheres de sopa por dia, esse açúcar. Então, você fala assim, isso é muito pouco, mas muitas doces passam nesse limite. Então, extrapola esse limite. Então, você tem que tomar cuidado. É melhor zerar toda a adição de açúcar. A pessoa fala assim, posso adossar com adoçante? Sim. Pode adossar com frutas? Frutas, sim. Frutose, apenas 38% de glicose. Então, todas essas doces, ele inflama. Inflama o quê? Inflama artérias. Inflama veias. Causa varícias. Então, essa inflamação, já é uma inflamação... Começa, começam as dores. Já prejudica a circulação, você começa a inflamar. Todo organismo tem que ter circulação. Então, quando você começa a inflamar artérias veias... Você imagina que a inflamação pode ser generalizada. Simplesmente porque você aumentou o açúcar. Ok? A segunda parte é os embutidos, que tem conservantes, tem nitratos, linguiças, salsichas... Todos esses embutidos neutralizados, ele pode oxidar o seu organismo. Então, isso seria exatamente o contrário, para causar dor. Causa a inflamação. Ainda também, a proteína em geral. Carne, quando você faz cirurgia, facilmente o médico fala para você não comer carne. Por quê? Porque ele é um processo inflamatório. Ele tem purina, purina produz ácido úrico e causa inflamação. Então, quando você esta fazendo cirurgia para recuperar... Você não come carne. Come mais vegetal, mais leve, dieta mais leve... Para você recuperar. Então, normalmente, para você não ter dor... Então, você não come excesso de proteína. Então, nessas proteínas grandes, principalmente carne de boia, carne de porco... Mesmo como peixe frango, também tem purina. Também, quando você tem uma quantidade grande, também causa inflamação. Então, nesse sentido, você fala excesso de açúcar, embutidos, tem conservantes... Aqueles salgadinhos todos, gorduras trans, também causa inflamação. Tudo nesse tipo de álcool é altamente inflamatório. A pessoa fala assim, mas o álcool em pequenas quantidades não é bom? Sim, uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de whisky, isso promove a circulação. A segunda dose, já começa a atacar o seu fígado. Começa a causar inflamação. Na verdade, ataca diretamente no seu cérebro. Então, todo o seu metabolismo pode ser afetado por ataques no fígado. Então, você começa a acumular gordura no abdômen, começa a inflamar o seu organismo. Porque você já atinge o sistema metabólico. Então, você já não é mais saudável quando você toma excesso de álcool. Assim que você ataca o seu organismo, você começa a inflamar. O cigarro, a nicotina, bloqueia as circulações periféricas, as vias pequenas, ele entope. Então, o próprio cigarro pode servir como um agente inflamatório. Então, as pessoas falam, ah, mas eu fumei quantas vezes, não deu problema, quantos anos... Mas, esse processo pode se relacionar. Quando você tem essa dor crônica, tem essa inflamação... Então, você pode pensar que chegou a hora de parar de fumar. Então, resumindo. A gente tem uma dieta anti-inflamatório, tem uma dieta que inflama. Então, quando você tem a dor, eu queria deixar um recado para vocês que estão sofrendo. Quando você ainda está no processo de respiração, faça a respiração para aportear essa dor. O oxigênio é melhor. Então, quando você inspira, quando dá 3, solta. Inspira, segura 3 segundos, solta. Você respira dessa maneira, até a dor para. Por que a dor vai parar? Porque quando você faz esse tipo de respiração, você aumenta o oxigênio e CO2 ao mesmo tempo. Nesse período, todos os órgãos começam a aumentar a captação de oxigênio. Esse aumento de captação de oxigênio pode tirar essa dor. Pode melhorar a inflamação. Ok? Obrigado.